Oi, oi, gente! Oportunidade na área para quem quer começar um curso técnico, graduação ou até aprender um novo idioma. O Instituto Federal de Santa Catarina está com inscrições abertas e as vagas são gratuitas. No portal você confere como garantir a sua. Agora olha essas figuras! Esses cãezinhos viralizaram na internet por serem viciados em estourar plástico bolha. Simbiluna foram adotados por uma empresa do oeste catarinense e aproveitam a sobra do material para brincar pelos corredores. Vale tudo para se distrair, né? Até depois!